Comissão aprova projeto que torna obrigatória a vistoria prévia para a venda de veículos usados. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.293-12 do deputado Roberto de Lucena, do PODE de São Paulo, que torna obrigatória a vistoria prévia para a comercialização de veículos usados. O texto insere dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503-97. Pela proposta, antes de transferir o veículo, o vendedor deverá providenciar laudo oficial de vistoria prévia sobre a autenticidade da inscrição do chassi e demais elementos de identificação. Esse laudo deverá ser entregue ao comprador para que seja solicitada a expedição de novo certificado de registro e licenciamento de veículos, o CR e Alivei. O texto foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Se houver acordo entre vendedor e comprador, disco substitutivo, o laudo prévio poderá ser substituído por certidão emitida pelo órgão de trânsito contendo os dados básicos do veículo e atestando a propriedade, bem como a informação de inexistência de restrições. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Com informações da Agência Câmara.